Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, Jornal Foco do Brasil, mais uma edição imperdível. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo, não esqueça de acionar o sininho de notificações. E também clique em Seja Membro para você apoiar nosso trabalho, nosso compromisso com a verdade. Vamos agora às notícias desta edição. Jornal Foco do Brasil Don Giovanni Daniello, anúncio apostólico. No Twitter, o presidente postou uma foto com a seguinte legenda. O anúncio apostólico, Dom Giovanni Daniello, depois de oito anos, está completando sua missão no Brasil. Recebi o anúncio para agradecer por todo o trabalho realizado em nosso país. O presidente Jair Bolsonaro, que também manifestou solidariedade a um querido brasileiro. O renomado apresentador, narrador, jornalista esportivo, Milton Neves, que perdeu sua querida esposa, companheira de muitas décadas, após uma longa batalha contra o câncer. O presidente postou, recebi com grande pesar o passamento da senhora Lenice Neves, após luta contra o câncer. Desejo força aos amigos e familiares, em especial ao querido Milton Neves. Que Deus a receba de braços abertos. A todos que também enfrentam essa dura batalha, minha solidariedade direcionou a ele, a Milton Neves, o presidente. Milton Neves, por sua vez, agradeceu a solidariedade do presidente, postando também pelo Twitter. Obrigado pela lembrança, presidente. Por coincidência, ela estava internada no mesmo andar do hospital, onde o senhor foi fazer exames de rotina. Infelizmente, o maldito câncer foi mais forte nessa luta que minha guerreira e pilar de minha família travou. Um abraço, postou Milton Neves. E sobre eventuais críticas que o presidente Jair Bolsonaro estaria recebendo aí, sobre inauguração de obras de governos anteriores. Obras inacabadas e que o governo Bolsonaro retomou. Agora tem algumas já sendo concluídas e também acontecendo inaugurações por isso. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio deram respostas às críticas. Tarcísio postou, o governo do presidente Jair Bolsonaro encarou a infraestrutura como ela deve ser encarada, como questão de Estado, por isso estamos dando velocidade ao que se arrastava e acabando o que ficou inacabado, disse Tarcísio. E durante o último final de semana de agosto, boa parte da imprensa brasileira aproveitou o tempo para chorar em cima das obras concluídas pelo governo federal. Alguns jornalistas questionaram o fato de o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe estar concluindo obras iniciadas em governos anteriores, em vez de começar novas obras. E o presidente falou sobre o assunto, ele destacou em seu Twitter que sim, o objetivo do governo é concluir obras iniciadas há 10, 20, 30, 40 anos. E aproveitou para divulgar um vídeo do ministro Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, falando sobre o assunto. Engraçado, sempre se questiona ou se critica, por exemplo, a falta de continuidade dos governos. Sempre se criticou. E aqui, hoje, disseram, não, você terminou uma obra que era do outro presidente, do outro governo. Que bom! Que bom que nós estamos encarando a infraestrutura dessa forma. Então eu tenho orgulho disso. Encaramos sim, terminamos obras de outros governos. Que bom que nós estamos fazendo assim. O Brasil não pode ser reinventado a cada quatro anos. Infraestrutura é uma questão de Estado. Investimento em infraestrutura é uma questão de longo prazo. Há quem diga que a conclusão dessas obras se deve ao fato de o governo federal estar há 20 meses sem corrupção. Inclusive, a imprensa convencional destacou que até o final do ano, pelo menos 33 obras devem ser inauguradas pelo Brasil. E a maioria delas, sim, começaram em governos anteriores. Uma curiosidade, a hashtag 20 meses sem corrupção esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no último final de semana de agosto. Um outro assunto discutido por jornalistas da imprensa convencional, só que de forma negativa, foi o aumento do Bolsa Família de R$ 190 para cerca de R$ 300 e a extensão do benefício de 14 milhões de brasileiros para cerca de R$ 20 milhões. Bem, para eles não importa que o Brasil esteja registrando a menor taxa de extrema pobreza dos últimos 40 anos. O importante é que o presidente Jair Bolsonaro não tenha destaque, não tenha popularidade suficiente para ser o favorito nas eleições de 2022. Inclusive, um último levantamento do poder data indica que o presidente Jair Bolsonaro tem 52% de aprovação. Pelo jeito, vão ter que chorar e muito até o final do ano, por conta das iniciativas do governo federal, não só até o final do ano, mas até as eleições de 2022, por conta dessas iniciativas que têm, sim, destacado o governo e trazido popularidade. É claro, se o governo tem feito bem a população, é óbvio que a população vai bater palmas, né? De Brasília, André Luiz Amatias. A queda da inflação fez o governo reduzir o reajuste do salário mínimo para o próximo ano. Segundo o projeto do orçamento de 2021 enviado ao Congresso, o mínimo subirá para R$ 1.067 em 2021. Segundo o Ministério da Economia, a queda da inflação, decorrente da retração da atividade econômica, impactou o reajuste do mínimo. Em abril, a pasta estimava que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor encerraria 2020 em 3,19%. No projeto do orçamento, a estimativa foi revisada para 2,09%. E também na área da economia, olha só, a nova nota de R$ 200, com a imagem do Lobo Guará, começando já a circular agora nesses primeiros dias de setembro. Segundo o Banco Central, será a sétima cédula da família de notas do real. Serão produzidas, neste ano, 450 milhões de unidades. O Lobo Guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo Banco Central para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. De acordo com o Banco Central, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda. E o partido do ex-presidente Lula, condenado, presidente, ex-presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, lançou agora um vídeo para dizer que, na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT. Será mesmo, hein? Coragem isso! A peça publicitária afirma que Jair Bolsonaro enganou a população brasileira com sua falsa promessa de combate à corrupção e que o atual governo interfere nas instituições. Espera aí. São aí dois anos praticamente sem denúncias, sem escândalos. Com base no quê? Que os petistas largam um vídeo para a campanha política agora? Que prova eles têm de que isso é verdadeiro? É mais uma fake news contra o presidente? O vídeo será usado pelos candidatos petistas nas eleições municipais deste ano. Segundo o PT, o objetivo central da campanha é defender o legado dos governos petistas. Mas citando a questão corrupção? Hum, sim. Agora também a culpa do engodo e da corrupção, tudo isso executado nos governos anteriores, a culpa também é do presidente Jair Bolsonaro? Pois bem, por isso que dizem que tentaram jogar a população contra o presidente Bolsonaro antes ainda dele ser oficialmente candidato. Quando diziam que ele ganhava força, alguma repercussão, porque a população era contra a corrupção, contra o PT, contra os governantes petistas, enfim, todos os escândalos. E por isso o discurso de Bolsonaro retumbava forte e dava um pequeno ibope a ele. Aí ele cresceu, chegou a ser candidato, liderar pesquisa, ganhou a eleição. E aí a culpa ficou com o quê? A culpa ficou ali com a facada, com o estilo da campanha, como foi feito, enfim. E ainda o PT diz que foi fake news. Aí passa o tempo, o apoio da população, a alegria, o carinho ao presidente. E a culpa então é o quê? Ah, é porque tem Sérgio Moro, que bateu constantemente, entre aspas, fez o seu trabalho na Lava Jato, muito bem feito, por sinal. Então a culpa era que Moro estava no governo. Sai Moro do jogo do governo e aí o que é? Não, mas a popularidade do presidente não caiu? Está em alta agora? Novamente pesquisas indicando... E o que é isso então? Ah, então a culpa é do auxílio emergencial. E assim vai uma sucessão de desculpas. De desculpas agora, nesse quesito aí, jogando a corrupção histórica nas últimas décadas e anos em cima do lombo do presidente Jair Bolsonaro, que alcança já praticamente dois anos de governo, sem escândalos de corrupção, nem algo que manche a história do governo até aqui, exceto as repercussões de falas, isso e aquilo, que a oposição e a torcida do contra quer fazer o brasileiro entender que aquilo é algo escandaloso, fora do comum e tal, quando é nada mais, nada menos do que a sinceridade do presidente Jair Bolsonaro. Então vai ser difícil colar mais essa iniciativa agora dos petistas contra o presidente Jair Bolsonaro durante o período eleitoral. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe, nova estrela do jornalismo na RedeTV, fez considerações a respeito da candidatura do apresentador Luciano Huck, que sonha ser candidato a presidente. Em entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, o Lacombe, que vem se destacando, inclusive, como fenômeno nas redes sociais, disse ser contra uma possível candidatura do ex-companheiro global, já que o Lacombe também foi da Rede Globo. Não acho que deva ser candidato, não tem a ver, não acho que tenha espaço para uma pessoa como ele, eu espero que não seja candidato, e se for, que não ganhe, enfatizou. O jornalista afirmou ainda que Luciano Huck não tem o perfil necessário para liderar o país. O entrevistador, então, questionou qual o perfil de Luciano e Lacombe, disse que o global joga para os dois lados. Não acha que alguém como ele tem o perfil para presidir o Brasil, essa é a questão, qual o perfil dele, porque ele se joga para os dois lados. Ele, às vezes, se vende como liberal, mas embarca muito nesse discurso progressista, nesse discurso de agenda globalista, que eu acho péssimo, disse Lacombe. E Siqueira Júnior quer dobrar a aposta, gente. E o que você acha disso? O apresentador, também da Rede TV do Alerta Nacional, já demonstrou interesse em concorrer diretamente com o Jornal Nacional. De acordo com Siqueira, uma emissora, que não quis citar o nome diretamente, tem perseguido o atual presidente, por quem tem enorme admiração. Bolsonaro, isso é um absurdo, disse Siqueira, ao criticar a emissora rival. Siqueira disse ainda que quer ficar frente a frente com o Jornal Nacional para ver o que acontece. Ele garantiu que incomodaria. Você acha mesmo? O que você acha, brasileiro? Siqueira enfrentando William Bonner. A deputada federal Joyce Hasselman, PSL São Paulo, que em 2018 apoiou o presidente Jair Bolsonaro, esteve muito próxima durante toda a campanha e depois se afastou, após ser eleita, segue agora recebendo críticas dos filhos do presidente. O deputado Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para comentar uma matéria do portal UOL que noticiou que Joyce estaria se reaproximando do presidente da República em busca de apoio na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ao rebater a matéria, Eduardo negou. Algumas palavras do filho do presidente foram, Essa notícia não deve ter saído de graça, mas é lindo ver a Joyce correndo atrás de apoio do presidente Bolsonaro. Não adianta rastejar. Quem vai te julgar é o povo de São Paulo, escreveu Eduardo. Só quero que saia candidata para ver em quem vai votar ou colocar a culpa pelo seu fracasso. Não faço isso por vingança ou algo do gênero. Faço para alertar aqueles que aqui nos seguem e para dar o recado que farei o mesmo, caso outro traíra queira enganar os brasileiros novamente, cutucou Eduardo Bolsonaro. E para você que apoia nosso trabalho sendo membro do canal, hoje temos um vídeo exclusivo, gente, com o presidente Jair Bolsonaro, para você que é membro. E você pode acessar o link através da guia comunidade, através da guia comunidade aqui do canal, tá bom? Obrigado pela sua atenção, seu like, seu compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família.